advisor, senhor, senhor advisor. Podemos então falar do próximo orçamento? Bom, o orçamento de Estado, o Governo vai ter que tomar algumas medidas, até porque eu estou a ouvir por aí coisas que são completamente espetafúrdias. Quais, quais? O Partido daquele rapaz, o Ventura, propôs que para aprovar o orçamento teria que haver um referendo sobre a imigração. Nada tem a ver. Ou que se levantaram vozes a dizer o que é que a imigração tem a ver com o orçamento. Pois, não tem nada. É evidente que nós, em Portugal, vivemos num país de gente muito distraída e que não consegue ver que a imigração tem tudo a ver com o orçamento. Como? Peço desculpa, mas não estou a ver como. Vocês também não repararam. Não, fragamente não. Vamos lá ver. O orçamento não é a receita e a despesa. Exatamente. Não é com a receita e com a despesa, que tem tudo a ver com o orçamento. É o orçamento. Ora, está a ver, como você sabe. Então, a imigração tem tudo a ver com isso. Porque nós sabemos que sem imigrantes, as empresas, há muitas fábricas que fecham. Há muitos restaurantes que fecham. O turismo vai abaixo. A agricultura não tem quem apanhe as colheitas. As obras da construção civil não tem quem vai acartar os tijolos, os cimentos, essa coisa. Para o país. Ah, isso é verdade. A receita diminui. Também é verdade. E é o caos, meus amigos. Também é verdade. Sem imigrantes, este país não funciona. Isso também é verdade. Foi assim, há muito tempo atrás, que eram os imigrantes que mandavam para cá a pastinha, os nossos imigrantes, lá fora, a botar e que até levavam a garrafinha da macieira. Já lembrava disso. E é agora os imigrantes que vêm lá de fora, para cá, fazer o trabalhinho. Bom, portanto, sem imigrantes, o orçamento seria completamente diferente. E por isso é que a proposta daquele inteligentíssimo Ventura tem tudo a ver com o orçamento. Inteligente. Mas mais, este governo e o primeiro-ministro Montenegro têm muito que puxar para a cabeça e pôr coisas diferentes no orçamento, para que os partidos não possam ter a mínima dúvida em votar a favor do orçamento. E que coisas é que lá podem pôr? Para isso, necessitamos de ideias originais. Ah, pois. A criação de mais linhas telefónicas daquelas linhas 24. Ainda mais. Há o Saúde 24. Ah. Muito bem. Por que não uma linha Fadista 24? Fadista 24? Fadista. Então, todos nós sabemos como é que o país funciona. Funciona com... Opa, temos que ver isto do contrato, então vamos a almoçar e depois falamos... Hã? Se queres comprar aquilo... Opa, depois vamos a almoçar e... Este é um país que se resolve em almoços. Ou em jantaradas. Pois. Pois, às vezes, as jantaradas podiam ter alguma animação. É verdade. Olha, agora ia bem e era um Fadinho. Por exemplo, não é? Ligava-se para a linha Fadista 24 e funcionavam em parceria com a Uber. Pás! Levavam lá um Fadista. Ah. Evidente, podia não ser um Fadista de primeira água, podia não ser um Camané, um Hélder Motinho, mas pronto, levavam uma Tânia Laranjo. A Tânia Laranjo. Não é Fadista? Não! Bom, vamos lá ver. Não é Fadista, mas é que uma alfada desgraçadinha. A senhora só fala desgraças e ainda agora fugiram cinco piratas de uma prisão e a outra há horas, há horas, há horas da MTV falar desgraças. Ai, ela servia muito bem para o Fadista. Punha-se... Era o Fado, o Fado falado. Punha-se ela a falar, um fundezinho de guitarra portuguesa e pronto, quanto muito dizia-se à senhora Tânia. Punha-se lá o seu chá e o lezinho preto. Diga-me lá que não era uma grandessíssima Fadista. Bom. Epá, desculpa. Pera aí. Está a tocar, está a tocar. Peço desculpa, tenho que atender. Faça favor, Adão. Donald! O que você faz? Donald! Oh, Donald! My advises for you are always free! E... Tenho que me retirar, desculpa. Yes, Donald! Yes, yes, yes! Faço este mês 71 anos e resolvi apostar num canal no YouTube. Bom, o canal já existe. É o canal da Saloia TV. Só que agora passa a ser o canal do Guilherme Leite. A diferença? Ah, muita! Passa a ter vídeos de humor, que eu faço aqui. Já tinha. Mas agora vai ter mais. Pronto. Passa a ter coisas de culinária. Os vídeos Eu Quero a Tacho. Hã? Também já tinha. Mas agora passa a ter mais. Pronto. Passa a ter vídeos sobre livros. Epá, já sei que também já tinha. Mas agora passa a ter mais. E passa a ter vídeos sobre filmes. Vá, diz, vá, agora que também já tinha. Diz. Pois é, não tinha. Esta é a mesmo nova. E passa a ter crónicas. E... Já tinha. Mas agora passa a ter mais, pá. E passa eu a dizer mal das pessoas. Já dizia. Mas agora também faço crónicas a dizer bem. Pronto. Só para chatear aquele gajo. Hã? Está a dizer que eu já não tenho idade para isto. Ah, aperta lá isso, pá. Só um bocadinho que eu vou partir a tromba aquele gajo e já... Ah! Bom, antes de ir, façam um subscrevo lá como é que é no vídeo que é para me seguirem. É o que os tipos de entendentes disto no YouTube dizem para eu dizer no final dos vídeos. E eu digo que eles é que... Pois, é verdade. Também me disseram que isto ia ser gravado ao alto. Mas eu isso é que já não me habituo, sabem. Foram muitos anos de televisão, pá. E os vícios ficam. Olha, o tipo fugiu. Que medo. E isto é só para estrear o estúdio. E o tipo fugiu.